Armados com metralhadoras G-13 e HK e por vezes também com RPGs apreendidas ao PAIGC, os comandos africanos podiam desempenhar missões rápidas de um ou dois dias, mas normalmente eram escalados por operações da ordem dos cinco dias. Para isso, recebiam um intenso e duro treino, idêntico ao de outras tropas especiais e de elite. Na Guinéia, ao contrário do que acontecia nos outros teatros operacionais, a africanização envolvia não só os comandos, mas também fuzileiros. Em Bulama, no Centro de Preparação de Fuzileiros Africanos, foram formadas no início de 1970 as duas primeiras unidades. Os destacamentos de fuzileiros especiais números 21 e 22, constituídos por um total de 160 homens. E é com fuzileiros e comandos africanos que a Marinha, sob o comando de Spínola, vai realizar a mais singular de todas as operações militares que tiveram lugar nos três territórios, durante os 13 anos de guerra. Nome de código, Mar Verde. Spínola decidirá no ar de um só golpe a Milgar Cabral e Seco Torre, e destruir as frotas marítimas de ambos. E ao mesmo tempo, libertar os militares portugueses prisioneiros do PAIGC, numa cadeia em Gonacri. será uma pessoa determinada. Sim, como você conseguir oensemble da localidade. Obrigado.